E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera tamo aqui pra abrir, mano, packs. Não é recompensas, é apenas packs de 125k, aqui na conta do Natan, na minha e na do Lolo, mas na do Lolo não é só pack de 125k. Na verdade não é o pack, ele já abriu alguns outros packs, beleza? Amanhã tem premiação, como normalmente, e eu tô sem tempo pra postar vídeo, pra fazer vídeo, então a EA mandou aquela ajuda mágica, né? Então bora, já deixa o like, se inscreva no canal aqui embaixo, ativa o sininho que é muito importante, me segue nas redes sociais e comenta o que você tirou no pack que a EA deu, é isso, né? Ó, primeiramente temos aí a votação dos Hoots, aqui eu vou votar no Luzano, que eu sei que o Natan gosta do Luzano, tá bom, né? Pacote Ultimate! Pacote Ultimate! Vamos... Giovinco? Vamos pra próxima conta aí, né? Pra julguir. Galera, lembrando que estamos quase chegando em 10 mil inscritos, mano, faltam apenas menos de 200, né? Atualmente falta 140, então manda pro seu amigo que curte Ultimate Team, curte FIFA, curte os packs, e é isso, né, mano? Tamo quase, tamo quase. E temos os packzinhos, eu tenho pouco tempo de gravação, mano, pouquíssimo. É o out-out, pelo menos isso, né, aí? Pelo menos isso é, mano, pegando fogo, cara, pegando fogo, cara. É o... Tchau, meu, bu... 8, 1... Meu Deus, veio, nossa, veio, ó, meteu ali o... Nossa, ó, ó, ó o Kamehameha. Ó, que isso, ó. Saiu da jaula o monstro, hein? Que isso. Bom, galera, estamos aqui na conta do Pedrinho. Ainda hoje eu preciso postar esse vídeo. É o out-out, é o out-out. Que corzinha que é? Vamos ver. É rosa, é o anti-watch. Vamos ver. É Belga atacante... Batuai. Batuai 8 ou 6, né? Eu tinha ele, é, perpiquei o Stock, né, o amigo do balotário do mesmo time dele, o Sparta Praga, é, junto do Batuai, é, e mais nada, né, mais nada. Então, Beliza, valeu o Pedrinho, aí, né, um out-out, né, até que um out-out é quase certeza nesse pack. Tiremos pro Nathan ali nada, mas, bora para a próxima conta. Bom, galera, tô aqui na conta do Lolo e eu vou abrir os packs naquele método, né. Não, é o out-out, já pula, porque, meu Deus, meu Deus, tô orando. Pacote ouro pra mim de jogadores, rapaziada. Pacote ouro... Não, é o out-out, já pula, já vamos aqui, vamos, porque eu não tenho tempo, mano, não tenho tempo. O Raul, ó, Raul, é, menos de match, mas é o 8-1, ele tem o menos de match e o 8-4 também, né, que seria o out-out, no caso, né. É o out-out, é o out-out, é o out-out, é o out-out, é o UF Europa, ué, meu Deus. É o Farman. Não consigo nem falar, viado, aí é triste, né. Vem aqui o Farman, Thiago Silva, dois out-out em um pack só. E, mano, tá chovendo o parque artificial também, depois de ser dos bagulho dos futes aí, né, mano. Nossa. Pra gente lembrar que o Thiago Silva já tirou em conta do Lolo, né, eu tiro poucos out-out na conta dele. Né, opa, eu tiro poucos out-out na conta dele? Ah, é o UF Europa League, é o Mathieu, é o Mathieu de novo. Eu, quando estava, esses caras tinham as da Europa League, tinha o Condopia, tinha o Ben Eder e tinha o Mathieu, né, os três da Europa League franceses. Veio o pior de novo pra mim. Veio também o Renato Sanches e o Masquerano tunado ali, hein. O Masquerano tunado. E é isso aí. São, é o segundo out-out. E agora é pra aquela normalizada, né, aquela, aquela estagnada mística, não vai vir um out-out antes aqui. Porque aí também tá balanceando aí os packs, né, porque não é possível, né. Tá chovendo, cartinha especial, não é possível que vai vir um out-out de novo. Então, pera aí, que eu já volto. Galera, eu vou mandar o Sócrates Moments do Lolo, o pack de 100k. Aqui do Roberto Carlos. Sócrates foi embora. Sócrates Moments. Não é o Sócrates, né, algum Sócrates qualquer. É o Sócrates Moments. Ganhamos o pack de 100k. Mas eu não estou, mano, eu não me contento apenas com isso. Irei mandar aqui outro iron que ele tem no pack de 100k. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Vai ser o menino, o garoto, a jovem promessa futebol mundial. Ele mesmo. O que vocês estão pensando? Alan Shearer92. Alan Shearer também Moments. Toma. É o segundo Icon e agora eu estou feliz. Agora eu estou feliz. Tá bom. O resto pode deixar no clube dele, né? Vamos só mandar esses aqui mesmo. Esse packzinho horroroso que eu ganhei ali de graça, né? Então é de graça, é meio difícil, né? Meio complicado. Veio repetido ali o uniforme do Frozenone. E temos dois packs de 100k. O primeiro já está aberto. A conta do Lolo não veio muito do All Couts. E, né, pra demonstrar isso, não veio agora. Aí veio o Paquinha. Veio o Tovan84. Tá bom. Tovan84 não tá, né? Claro que não. Mas, Tovan, tamo aí. O último pack eu não vou olhar. E agora, hein? Não é o All Couts, mas é o One to Watch. É o... Boldebus. Boldebus. Eu tô voando. E é isso aí. Veio mais ninguém. Fala o que você tirou aqui embaixo. Me inscreve. Se inscreve. Deixa o like. Mano, me segue nas redes sociais. E é isso. Comenta o que você tirou. Ficamos por aqui. Até mais no vídeo. Fui, galera. Até mais.